Na manhã desta quinta-feira, condomínios de luxo na Zona Oeste de Manaus foram alvos da Operação Pitolomeu, deflagrada pela Polícia Federal com o apoio da Controladoria Geral da União. A PF cumpre no Acre, Amazonas e Distrito Federal 41 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão. O objetivo é desarticular uma organização criminosa envolvendo corrupção e lavagem de dinheiro relacionados à cúpula do governo do Acre. Durante as investigações, foi possível identificar transações financeiras de alto valor, incluindo contratos com o poder público. Um apartamento do governador acreano Gladson Cameli é um dos locais onde buscas foram realizadas. São aproximadamente 150 policiais nas ruas. O Supremo Tribunal de Justiça identificou um grupo de empresários e agentes políticos que atuavam no desvio de recursos públicos. Segundo a PF, para sete empresas, foi empenhado um valor de R$ 142 milhões, sendo R$ 17 milhões de convênios federais e repasses do SUS e Fundeb. O valor movimentado pelos investigados ultrapassa R$ 800 milhões. O STJ determinou ainda o bloqueio de R$ 7 milhões na conta dos investigados e decretou algumas medidas cautelares, como o afastamento da função pública e proibição de acesso aos órgãos. O login da股 E aí Obrigado.